Ela não tem capacidade de bater de frente Ela não aceita, eu sou diferente Fico o dia todo fazendo fofoca Braças, braças recalcadas Eu dou um pouco como resposta Eu não perco a posse, eu não perco a posse Minha mãe me deu a luz, eu tô brilhando até hoje Eu não perco a posse, eu não perco a posse Minha mãe me deu a luz, eu tô brilhando até hoje Eu não perco a posse, eu não perco a posse Minha mãe me deu a luz, eu tô brilhando até hoje Eu tô brilhando até hoje Ela não tem capacidade de bater de frente Ela não aceita que eu sou diferente Fico o dia todo fazendo fofoca Braças recalcadas eu dou um pouco como resposta Eu não perco a posse, eu não perco a posse Minha mãe me deu a luz, eu tô brilhando até hoje Eu não perco a posse, eu não perco a posse Eu não perco a posse, minha mãe me deu a luz, eu tô brilhando até hoje Quer falar de mim, é melhor falar de longe Porque cara a cara, a porrada come Safada, mandada, recalque de puta, eu tiro com porrada Safada, mandada, recalque de puta, eu tiro com porrada Eu não perco a posse, eu não perco a posse Minha mãe me deu a luz, eu tô brilhando até hoje Eu não perco a posse, eu não perco a posse Minha mãe me deu a luz, eu tô brilhando até hoje Minha mãe me deu a luz, eu tô brilhando até hoje Ela não tem capacidade de bater de frente Ela não aceita, eu sou diferente Fico o dia todo fazendo fofoca Braças, braças recalcadas Braças, braças recalcadas Eu dou o povo como resposta Eu não perco a posse, eu não perco a posse Minha mãe me deu a luz, eu tô brilhando até hoje Eu não perco a posse, eu não perco a posse Minha mãe me deu a luz, eu tô brilhando até hoje Eu não perco a posse, eu não perco a posse Minha mãe me deu a luz, eu tô brilhando até hoje Eu tô brilhando até hoje Ela não tem capacidade de bater de frente Ela não aceita que eu sou diferente Fico o dia todo fazendo fofoca Pra essa recalcada eu dou o cubo como resposta Eu não perco a força, eu não perco a força Minha mãe me deu a luz, eu tô brilhando até hoje Eu não perco a força, eu não perco a força Minha mãe me deu a luz, eu tô brilhando até hoje Quer falar de mim, é melhor falar de longe Porque cara a cara, a porrada come Safada, mandada Recalque de puta, eu tiro com porrada Safada, safada Mandada Recalque de puta, eu tiro com porrada Eu não perco a força, eu não perco a força Minha mãe me deu a luz, eu tô brilhando até hoje Eu não perco a força, eu não perco a força Minha mãe me deu a luz, eu tô brilhando até hoje Minha mãe me deu a luz, eu tô brilhando até hoje Minha mãe me deu a luz, eu tô brilhando até hoje Eu tô brilhando até hoje Eu tô brilhando até hoje Eu tô brilhandozone